A senhora pode ter feito alguma confusão. Pode ter sido de um outro namorado, mãe. Mãe! Você está pensando que eu sou o quê? Eu nunca tive outro homem na minha vida. Nunca! Duda, que surpresa. Entra, entra, vamos começar. Nós estamos sendo filmadas. Dona Dela está vendo tudo, reage. E fica que você passou anos acobertando, abrigando e convivendo com a verdadeira assassina do seu filho. Gonçalo! Quer que ele dê um tiro? Gentil, você acha que eu vou cair na sua lábia? Sua cachorra, vagabunda, está achando que você ia acabar comigo, hein? É? Mas se você acabar comigo, eu te mato de porrada, sua vadia. Você, garota, vem comigo. A minha filha não! A minha filha não! Você me leva! Ai, mãe! Um soco, forte. Forte. Vadia! Ai, mãe! Ai, mãe! Eu vou me intrigar com o senhor porque eu sei que ele não presta. Eu sei que ele está tentando dar o golpe contra a Lara, por isso que ele... Calma essa porra! Eu sou a sua mãe. Eu te amo. Morar! Graça. Eu cheguei a pensar que... Se esse filho fosse meu, é de mim. Mas... Garotos atrevidos são punidos quando avançam os limites com uma mulher para a qual não estão preparados. Mas eu ofendi de alguma forma? Da pior forma. Senhora, eu fui convidado pelo seu... Homens bem educados sabem quando recusar um... Depois de tudo que eu tive que fazer... Todo sacrifício... Bêbado miserável. Mas a situação da música clássica no Rio de Janeiro é periclitante. Essa cidade precisa de mim? Você nunca vai estar à minha altura. É por isso que o meu neto vai voltar para mim. Mas Gilman... Ai! Sua crioula vulgar. Em outros tempos... Eu não vou mais. Enquanto eu cuidava do seu... Desgraçada! Não faz isso com a minha avó! Vergonha de ser filho de uma mãe solteira! Eu dei a ele uma mãe viúva! Melhor internar! Ah, porra! Não, já foi! Pelo amor de Deus, você tá certa, mas eu mandei a minha mãe! É um monstro! Na cara. Mais forte. Menos eu não tenho idade para engravidar. Eu não sou uma velha que nem você. Eu podia contar tudo para só. Que foi, Isabel? Você tá aborrecida? Eu, Isabel? Eu, Isabel, eu também tenho idade para mim.